Fala galera, eu sou o canal do Fatal do Recreo, essa vez eu vou fazer o vídeo aqui do canal Kaleo7 Então vamos lá, RAP ajoelhe-se perante ao orgulho Então vamos lá, em 1, 2, 3 RAP Kaleo7 Aham, Dark Moon Dark Moon E o Sui Aseta Sui Aseta Nascido em um nó do bom poder que se destaca Treinamento duro pra ser o próximo chefe da casa O meu orgulho é tão forte quanto a minha reação Não queira me desafiar, você é muito fraco Tão lento até pra cair, não ligo pra provocações mais Cuidado com o adastro, terá sua vida perdida pelas minhas mãos Usando quem se encansa, simbolizando minha nobreza Vai querer jogar fora a vida que eu caridosamente bobei Sem mãos ácoras impactam de mil lâminas cortantes Similares a pétalas de Sakura caindo Te cortando de todas as direções simultaneamente Sempre seguindo as regras rigorosamente Não matarei por ser Shinigami, você enrola Mas sim pelo erro de apontar a espada ao meu orgulho Porra, quando ouvi, espalhe-se sem Muzaka Não será as últimas palavras que escutara antes do fim Capitão, sexto, esquadrão, atento em cada ataque Se eu usar as duas mãos, dobrar a velocidade do ataque Especialista em Kido, Hado, Bakudo Espada, Xim, Mestre nas Girme, ninguém supera o meu Shunko O homem caminha contra o vento, dono da Reatsu branca Sofra com a minha banca e sem Muzaka, eu caguei Oxi Sendo choquei, gokei, cinquei Não importa a técnica de qual que fome você irá morrer Cinta as mil lâminas deixando seu corpo todo mutilado Seu nível comparado ao meu é igual a distância entre o céu e o solo Sua arrogância é o que te levará à morte Seu fracote, ajoelho em seu perante Ajoelho em seu perante, ajoelho em seu perante Tentando vencer o sol, digo então Quem pode me parar? Com o balanço do machado, vou te pulverizar Não é apenas arrogância, é sinceridade Minha nobre radiância é a prioridade Chega o meio-dia e sua vida se encerra E torna escanouro o mais forte dessa terra Superior? Sim, é isso que eu sou Me enfrentar? Talvez, se é que tentou De você? Não, nada restou Nem mesmo a poeira de quem um dia me enfrentou Nem consigo sentir ódio, é digno de pena Querer me derrotar com uma força tão pequena Abaixar a cabeça deveria ser um mandamento Me pouparia até eu criar você seu sofrimento Vem a mim, Rita, escute minha vontade O mundo saberá o que é poder de verdade Demônio, é, eu sou o número um E decreto contra mim, não sobrará nenhum Sinto os raios do sol, iluminando o triunfo do Lorde Seu nível comparado ao meu é igual a distância entre o sol e o chão Sua arrogância no inventar vai levá-lo à morte Ajoelhos prediscanouro o orgulho de um leão Sinto os raios do sol, iluminando o triunfo do Lorde Seu nível comparado ao meu é igual a distância entre o sol e o chão Sua arrogância no inventar vai levá-lo à morte Ajoelhos prediscanouro o orgulho de um leão O melhor guerreiro não é aquele que sempre ganha Mas o que mantém o seu orgulho mesmo na derrota Enquanto o inimigo estiver na minha frente Eu lutarei Eu sempre lutarei Vindo do DBZ De meu mundo sou um príncipe Esgulachando toso diante de mim ninguém sobrevive Força, rapidez e orgulho Diante de meus inimigos não demonstro fraqueza Sou loja de ti, meu planeta Sem paciência meu poder a aumentar Coração a mudar Não me importo se você resolver fugir Ao invés de batalhar usando todo tipo de técnica Não perdão, me testa Alguns já provaram o gosto de terra Os lames sentem o peso de meu soco Chute no estômago se necessário Final flash é usado Mais fortes dos guerreiros Z, Goku Não é para o MDT Posso sucumbir ao ódio Mas isso você não vai querer ver Capacitado em diversos aspectos Vegetta lutando num nível extraordinário Cruel no combate não sentindo medo Ajoelhe-se perante o orgulho Capacitado em diversos aspectos Vegetta lutando num nível extraordinário Cruel no combate não sentindo medo Ajoelhe-se perante o orgulho Acabou? Acabou? Acabou Já sabe Ajoelhe-se perante o orgulho Então eu vou fazer igual esse canal Já sabe então né Deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal pra gente bater Os 500 inscritos esse ano ainda E Link na descrição Vídeo aparecendo na tela Vão lá confere E Até o próximo react E aí Gostaram da minha imitação do Scandor? Hum Valeu